Então Nois e Andy Flowers aparece na tela. Sobre isso, podemos ouvir a multidão aplaudindo. Isso se desvanece para uma imagem preto e branco da plateia com o palco ao longe. Então Young e Promise of the Real saem e fazem o que fazem de melhor. Tocar músicas que as pessoas gostam e querem ouvir. Eles abrem com uma versão empolgante do clássico de Buffalo Springfield Mr. Alma. Essas performances de uma turnê europeia em 2019 encontram o ex-búfalos Prifio Deuder se unindo a seus jovens companheiros enquanto exorciza os demônios. Da dor decorrentes da morte do mentor e empresário de longa, data Elliot Roberts. Young manteve uma foto do homem no palco durante a mostra. A estridente festança na abertura de Mr. Soul inicia uma sequência de seleções de fluxo de consciência de pouco mais de uma hora que compreende um monólogo interno sobre memória, amizade e perda. Como resultado de seus esforços. O sotaque da guitarra neste abate do disco de 1969 aparece tão claramente quanto o lado elétrico cáustico de Rocking in the Free World, de duas décadas depois. E este trecho do LP de Retorno à Forma, que foi o álbum Freedom, ganha ainda mais impacto de hino, através de sua justa posição com nove minutos que Young e Potter dedicam a Troll y Or a Tridão. No começo você pensa que é um cover dos Rolling Stones, e Kent Getty no Satisfaction. Eu Conheço o Senhor Soul foi baseado no hit dos Stones de 1965, mas não me lembro de ter ouvido uma versão Laíri dele. Lucas Nelson e Corey M. Cormick estão nisso, pulando pelo palco. Senhor, Soul termina com este outro pungente e encharcado de feedback. Isso adiciona algo especial à música e à performance, e parece que Young está se lembrando do primeiro encontro com Elliot Roberts há 50 anos. Em seus próprios termos também, é bastante concebível que Noise e Flowers convença os aficionados, bem como os ouvintes mais casuais, da potência desses músicos enquanto colaboram na espontaneidade do momento. Ao fazê-lo, pode juntar-se simultaneamente ao It Kikir, gravado em 1976 e lançado em 2017, como um dos destaques da discografia em constante expansão de New Young.